Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Essa aqui vai ser a nossa próxima refeição e eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar ajeitando ela. Eu vou pegar dessa forma e vou abater ela por deslocamento ou destroncamento. Então o que eu faço aqui? O figão a lenha já está aqui, a água já está quente, já até passou. Eu vou pegar ela, vou colocar aqui e vou destroncar ela. Deixa eu segurar ela melhor um pouco. Pronto. Agora, ela vai se bater um pouco. Ela vai se bater um pouco até ela finalizar. Mas ela já foi destroncada. Então eu seguro, espero ela terminar. Bom? Vai se mexer um tempo, não vou soltar ela para ela ficar se batendo. E vou ajeitar ela para a gente estar se alimentando com ela. Tá? Vou pegar uma batida. Já está aqui. Bom, ela vai demorar um pouquinho. Não é que morre assim, de uma hora para a outra. Não morre não. Demora um pouquinho. Tá? Então é isso, pessoal. Agora eu vou finalizar ela, vou cuidar dela. E esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Tá? E estará disponível apenas para membros. Tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.